Fala galera, beleza? Passei aqui pra dar o feedback, falar o que eu gostei ou o que eu não gostei da jaqueta IMS Street Hair, galera. Ela é a parca, tá galera? Comprei ela agora há pouco mais de um mês e pouco, dois meses, já dei uma volta com ela, tá? Comprei no Mercado Livre. Ela é a IMS Hassig, tá galera? Essa marca aqui, ela é uma marca aí de fora do Brasil. Ela vende vários produtos aí pra motocross, galera. Essa parca aqui me custou R$ 588,00. Eu achei o custo benefício muito bom. Olha só. Eu tenho 1,72m, peso 72kg. Ela é tamanho M, tá galera? Ela é uma parca. O que que é a parca, galera? Galera, a parca aí, você vê recomendações nela aí da galera aí, que ela é pra Big Trail. A parca é pra qualquer tamanho de moto, pra qualquer coisa que você for pilotar, que você esteja pegando o vento. Ponto. Pode usar com qualquer moto. E eu tinha vontade de ter uma, resolvi comprar essa, porque eu achei com preço bem bacana. Uma parca mais ou menos boa aí, é de R$ 1.000,00, R$ 1.200,00 pra lá. Veja bem, ela tem esses dois bolsos frontais, tá galera? Com zip e velcro, tá? Mais um aqui. A parca, ela pega mais embaixo, tá? Diferentemente das outras jaquetas que pegam mais em cima, a parca, ela pega mais embaixo, tá? Então, ela tem esses dois bolsos frontais. Ela tem essas duas entradas de A aqui, ó. Você bota o botão aqui, ó. Ela prende aqui, ó. Com velcro. O zíper aqui, ó. Ó. Zíper aqui. Aí você tira pra entrar A e prende ela aqui em cima, aqui, ó. Ela tem as duas, ó. Entradas de A. Nos braços, ela tem esses dois tamanhos aí. Se você tiver um braço mais fino, tá? Você pode estar diminuindo. Ela vem com proteção pros cotovelos, tá? Nos dois cotovelos e nas costas. São removíveis as proteções dela. Ela é de poliéster, tá? 600D. O que que eles falam? Fala que dura mais, de secagem rápida. Ela é esse material, dessas jaquetas mesmo que a gente tá acostumado a ver aí, de poliéster. Ela vem com essas, com essas fitas aqui, né? Esse poliéster. Isso aqui tudo é reflexivo, ó. Isso aqui no escuro reflete a imagem, né? Vem, vem com esse bolso traseiro aqui, ó. Ó. Bolso traseiro. Vem com as, com as coisas que você prender na calça aqui. As duas coisinhas aqui, ó. Você tá prendendo na calça. Já, já eu vou tirar ela pra vocês, pra mostrar ela por dentro. Por dentro. Ela é a prova d'água, segundo consta nas especificações. Eu não peguei chuva com ela, galera. Mas, ela é uma jaqueta. A parca, geralmente, ela é uma jaqueta que serve pro quente e pro frio, né? Pra época de calor. Essa daqui, ela vai servir mais por frio. E por quê? Porque o forro removível dela, de dentro, por frio, pra frio, é removível. Mas, aquele nylon dela, a capa de proteção da chuva, ela não é removível. Então, ela esquenta bastante quando você para. Quando você tá rodando na moto, bacana. Você deixa ela meio aberta assim, ó. Se tiver calor. Deixa ela meio aberta assim, que entra um ar. Agora, na hora que você para, fica muito quente. Porque o que protege da chuva dela, não tira. Ó, ela tem esses dois aqui, ó. Vélculo, que é pra apertar aqui nos punhos. O zíper dela é um zíper grosso, tá, galera? Ela vem com essa caia, né? Isso aqui que não deixa a chuva cair dentro, né? Só lembrando que qualquer jaqueta, a prova d'água de moto, quando vem chuva mais grossa, você tem que colocar a capa de chuva, tá? Independente de quão bom seja a capa sua de chuva, tá? Vou tirar ela aqui pra estar mostrando pra vocês. Galera, ela tem esses detalhezinhos em borracha, tá? Isso aqui tudo é reflexivo aqui, ó. Isso aqui, ó. É reflexivo. Aqui, ó. A manta dela, por frio. Ó o zíper aqui. Os zíper delas são muito bons. É removível, ó. Isso aqui você remove. No calorzão, você remove. Mas eu vou já estar explicando pra vocês o que eu falei, que ela é mais por frio. Aí você tira o zíper aqui. E aí ela tem duas, duas, dois, dois botões de pressão aqui dentro, que é pra você soltar, ó. Esses dois aqui, ó. Que eu já tinha até soltado. Igual toda a jaqueta que a gente vê por aí. Tem mais dois desse lado aqui, ó. Ó. Aí, ó. Você soltou aqui, soltou o zíper lá. Ó. Aí você agora só puxa aqui, ó. Ó. Esse aqui é o forro removível, que é pra esquentar do frio. E ele, galera, isso aqui é o mesmo forro de toda a jaqueta que você vê aí. Você vê uma jaqueta de mil e quinhentos, mil e seiscentos reais aí. É esse mesmo forro aqui. Não tem diferença o pano dele. Isso aqui é o mesmo forro, tá? Tá aí, ó. IMS Racing, tá? Você tira ele. O que que eu tô falando? É isso aqui, ó. Essa lona aqui, ó. Que ela é tipo um plástico, que é pra não deixar molhar por causa da chuva. Ela não é removível. Então, por causa disso aqui, ela esquenta bastante, tá? Então, assim, ela é mais adequada para a época de frio. Porque quando você para, ela esquenta pra caramba. Apesar que toda a jaqueta, mesmo aquelas outras que é par frio, que é cheia de furadinho, mas essa daqui é mais do que o normal. Ó, é removível aqui a proteção das costas, dos cotovelos. Eu vou remover só as das costas aqui, pra você estar vendo, tá? Ó. Certificado europeu aí, ó. Você coloca de novo. Então, assim, por 588 reais, eu acho que é uma boa compra aí, né? Agora, assim, se você não tiver afim de ficar com uma ou duas jaquetas a mais, essa daqui também serve pra época de calor. Mas, na hora que você para, é bem quente. Ela é bem quente. Ela não é apropriada por calor, não. Isso é fato, tá? Mas tem um bom acabamento, ó. A gola dela é de um pano diferente, tá? Pra não ficar incomodando. Olha as costas aí, ó. Ó. Isso é tudo, é, é, é... Fitas reflexiva aqui, ó. Ela tem aqui, ó. Ó. O aperto das cinturas, tá? Dos dois lados. Pra tá apertando a cintura. Tem esse bolso, traseiro aqui, pra você colocar qualquer coisa. Seu garoto tá colocando um celular ou qualquer coisa aqui, tá? Tem mais que eu posso falar com vocês. Elas, elas são quatro e cinco bolsos, ó. Tem bolso aqui. Tem bolso aqui, ó. Tem um bolso aqui, ó. Ele é um bolso, a prova d'água, esse bolso aqui. Tem esse outro bolso pro celular aqui também, tá? Que é a prova d'água. E tem esse outro bolso aqui. Então, ela é um, dois, três, com os dois da frente. São cinco bolsos nela, tá? Ah, eu vou viajar pra um lugar bem frio. Não quero gastar dinheiro. Essa daqui vai te servir. Porque, às vezes, você viaja lá pro Ushuaia, lá, pra aquela região lá, a maior parte do tempo é frio. A gente sabe que lá o tempo fecha, e, às vezes, tá um calorzão durante o dia, vai chegando a tarde, vai esfriando. Mas a maior parte do tempo é frio. Então, essa jaqueta aqui de 588, 600 reais, vai te servir numa boa. Ah, não quero gastar. Agora, não. Eu vou juntar mais 400 reais. Aí, você junta 400 reais por mil reais. Você vai comprar uma que vai remover tanto o forro do frio, quanto o forro pra chuva. Ela vai servir tanto pro calor, quanto pro frio, que é aquele material cheio de furinho e tudo mais, tá? Essa daqui, ela vai servir mais pro frio. Falou, galera. Curte, comenta. Qualquer pergunta eu tô respondendo. Um abraço.